Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Clara Carneiro. Bom, eu em primeiro lugar queria dizer que, naturalmente, nós sabemos bem onde está o PSD, pergunta ao lado de quem está o PSD, pergunta aqui do Partido Socialista, o PSD está ao lado do PS, está ao lado do PS nos cortes que têm sido feitos no Serviço Nacional de Saúde e é também por causa deles que os hospitais não têm dinheiro para pagar as suas dívidas e é isso que está na base desta dívida a fornecedores. Mas eu gostava de dizer que não vale a pena estarmos a falar da indústria farmacêutica como os coitadinhos que têm que cobrar juros ao Estado, porque toda a gente sabe que a indústria farmacêutica, sabendo dos atrasos de pagamento do Estado, incorpora o valor que corresponde aos juros no preço com que se apresenta a concurso para vender os medicamentos e, portanto, se cobrar agora juros, vai estar a cobrar duas vezes juros, de facto, sobre esse atraso. Mas mais importante que isso, Sra. Deputada, é que nós não sabemos onde é que para o tal fundo do Tesouro que ia compensar e ajudar os hospitais a pagar as dívidas, que era a grande solução do Governo para não haver atrasos. Mas há uma coisa que sabemos e é certa. É que estas dívidas existem, mas há outras dívidas perante os utentes e perante a população que são bem mais graves. É que de 2004 a 2008, últimos dados disponibilizados pelo Infarmed, o custo para os utentes dos medicamentos aumentou 120 milhões de euros. Isto é, em 2008, os portugueses pagaram mais 120 milhões de euros diretamente do seu bolso para os medicamentos do que pagavam em 2004. E mais, com as medidas agora aprovadas pelo Governo de retirar benefícios aos reformados com reformas baixas, aos medicamentos genéricos, de agravar a situação do preço de referência, vai haver ainda mais pagamento para os utentes. Quer dizer, muita gente não vai conseguir comprar os seus remédios, muita gente vai ter a sua saúde pior por causa da política do Governo, com o apoio do PSD.